Bom dia a todos, me chamo João Paulo Andrade, sou bacharel em matemática pela Universidade Federal Fluminense, mestre em modelagem computacional pela Universidade Federal Fluminense. Eu vou apresentar o trabalho com o título Resistência e Solções Flágeis para as Equações de Neveira Stokes em duas dimensões com viscosidade do tipo não local. Esse trabalho foi feito com o professor Jorge Ferreira, William Pan e Sebastião Martins Siqueira Cordeiro. Vou apresentar um pouco com esse título aqui. Aqui, apresentaremos a equação de Neveira Stokes, falaremos sobre as notações utilizadas, falaremos sobre a viscosidade no local. Comentaremos, principalmente faremos os dados que serão utilizados neste trabalho, e falaremos sobre o método utilizado para a demonstração de soluções fracas. Apresentaremos uma conclusão e referências. Bem, essa é a equação de Neveira Stokes. Ela é a principal equação que reage o movimento dos fluidos. Aqui, no caso, nós temos a viscosidade no local que nós tratamos, falamos no título do trabalho. No caso, quando essa função aqui é igual a uma constante positiva, nós obtemos as equações originais de Neveira Stokes. No caso, como restrições, nós temos que ver a gente de U se anula do domínio. Aqui, nós temos condições de fronteiras e aqui as condições iniciais. Vamos a algumas definições. O nosso domínio ômega vai ser um aberto R2, a fronteira vai ser denotada pelo verão de ômega, os pontos de ângulo, nós usualmente vamos chamar de X e Y, as letras U, F, W, C serão utilizadas para denotar funções vetoriais de R2 e R2, e o subíndice dessas funções serão denotado pela letra I. Aqui são os principais espaços utilizados. Bem, esse espaço é basic e os espaços de Hilbert são familiares para todo mundo. No caso, o espaço diferente que nós temos aqui vai ser esse dfrag, que são os espaços das funções de classe infinita com suporte compacto em X. Aqui no vfrag vai ser o espaço das funções que estão em dfrag de X, mas com divergente nulo. H vai ser o feio de vfrag em L2 e X. V vai ser o feio de vfrag em A01 e X e Hγ de Rx0 e Rx1, com o espaço das funções quadradas integráveis em Rx0 e com as derivadas temporais fracionadas de Rd e γ também sendo quadradas integráveis. E se nós não mudamos a viscosidade de Mi para a viscosidade no local? Bem, esse primeiro, esse problema foi o primeiro proposto por Chico Poi Rodrigues em 1992 para problemas elípticos. Nesse trabalho, os autores mostraram a existência de soluções fracas e que é uma necessidade de nossa emoção em geral. O problema é tratado do descartecimento de bactérias. No caso, essa função que nós vamos utilizar para a viscosidade no local, ela tem uma sua propriedade. Por exemplo, a limitada e leptiziana. E no caso, o L de U vai ser composta pelo operado L de U. Uma propriedade interessante da viscosidade no local é que ela comuta com o sinal da integração. Para mais informações sobre isso, basta ver os artigos do professor Jorge Ferreira. Bem, um dos principais teorembos que nós vamos fazer uso para provar a existência de soluções fracas para o nosso problema, é o teorema de existência de caráter e o dólar. Basicamente, ele garante a existência de soluções para o sistema de equações de primeira ordem no intervalo 0 tm. Outro teorema que nós vamos utilizar também é o teorema da capacidade. Basicamente, ele garante que a imersão do conjunto hkγ de Rx0x1 e L2 de Rx é compacta. Bem, vamos tomar agora o nosso problema P. No caso, dados por 0 e F, o 0 vai ser, nossa condição inicial e F vai ser a força interna, o F pertencente a L2 de 0 Tv' e o 0 pertencente a H, nós queremos encontrar uma UL2 de 0 Tv' que satisfaça a formulação fraca do problema da equação de Navarro-Stokes e que U0 seja igual a U0. U0 seja igual a U0, nota o síndice aqui. No caso, para mais informações sobre como foi feita essa formulação fraca, basta ver a minha dissertação de mestrado. Bem, vamos fazer uma breve discussão do método. Primeiro, nós construímos soluções aproximadas para o programa P. Utilizamos o teorema de Tera-Teodoro para provar que o programa P, o programa aproximado P, tem solução em intervalo 0 tm. Provamos que a família de torno aproximado do programa P é compacta e é um conjunto com topologia forte. Passamos o limite e fazemos checagem dos dados iniciais. Bem, como o VFRAC é densa para VV, a gente consegue achar uma base de VFRAC que gera V. Em seguida, a gente vai pegar essa base e nós vamos trocar até o M mesmo elemento. Nós vamos ter que ver VFRAC de M está contido em V com VFRAC, essa base. Então, nós vamos aproximar o por um M com os elementos dessa base. Depois, nós vamos substituir essa aula lá no problema P e chegamos nesse sistema. Aqui, nós aplicamos o teorema de Tera-Teodoro para provar que ele tem solução em intervalo 0 tm. Depois, vamos para as primeiras estimativas. Bem, a primeira estimativa é fácil. Basta usar as propriedades da função A e a desigualdade de O. E, com isso, a gente consegue provar que o M de T é limitado no espaço L infinito 0 th. A segunda estimativa, basta integrar essa parte em 0 t. Com isso, nós vamos conseguir que o M de T ao quadrado, porque nós vamos conseguir que essa parcela aqui, é limitada por essa parcela. Com isso, a gente vai obter que o M de T é limitado em L2 0 tv. Em seguida, nós vamos definir A1 útil o M de T da seguinte forma. Vai ser igual a 1 M de T se T pertence a 0 t e 0 caso contrário. Bom, para a gente definir essa função, por que nós vamos utilizar a transformada de Fourier nela para fazer as demonstrações aqui? Bem, mas antes disso, a gente precisa definir uma norma para aquele espaço que nós definimos. O espaço que nós estamos utilizando aqui vai ser o H2γ de RvH. No caso, essa primeira parte da norma, nós já obtemos que é limitada. Falta, então, provar a segunda parte da norma. Bem, como eu disse, a gente precisa provar que essa norma aqui é limitada por uma constante C0. Para fazer isso, a gente define essa função F aqui, com base no problema aproximado. Apliquei uma transformada de Fourier nela. E após algumas contas, nós conseguimos provar que o supremacicado dessa função, é limitado por... O supremacicado dessa função, nessa norma, é limitado por uma constante C1. E depois, mais algumas contas, essas contas fazem presente na minha dissertação. Ela foi ser limitada por uma constante C3 na norma de H1. Bem, com isso, o que a gente tem que fazer agora? A resposta a gente consegue é... Aferir que existe uma U na interseção desses espaços, de forma que o M' converte para U fracamente, o M' vai convergir para U na topologia fraca desse espaço. E, utilizando aquele teorema da capacidade, nós conseguimos provar também que o M' converte para U nesse espaço aqui, L2, 0, TH, fortemente. Agora, então, falta provar que o operador L de U é limitado. Bem, depois que isso é provado, a gente pode fazer a passagem do limite. Para fazer a passagem do limite, nós tomamos uma PC de T em D frac de ômega, com PC de T igual a zero, multiplicando o nosso problema P, passamos o limite, sem passar na forma T linear. A passagem do limite na forma T linear é feita em um teorema à parte. Bem, passa para provar esse teorema. Basta utilizar essa relação e, após algumas contas, nós fazemos essa demonstração. Por fim, basta validar as condições iniciais e nós provamos a existência de soluções fracas para o problema de negaristópolis com viscosidade no local. Note que é possível também provar a honestidade das soluções. Existem soluções fortes e, dependendo do sistema utilizado, também é possível provar a existência de soluções periódicas, decaimento exponencial e, também, dá para fazer algumas simulações para ver como se comporta um fluido com essa viscosidade no local. Essas são as referências utilizadas e, obrigado a todos por assistirem.